Fala, né? Beleza? Hoje eu vim trazer uma dica rápida pra você que tá utilizando o Next, que quer utilizar Tailwind também. O padrão de estilização, né, de code style que eu tô utilizando, utilizando o S-Lint, Prelier e também o plugin do Prelier pra Tailwind CSS. Calma, é um vídeo há muito tempo que eu não trago, que eu não mostro o rosto, mas eu tava viajando há muito tempo também, depois que eu mostro no hospital, então assim, calma, eu preciso ainda dar uma ajeitada aí no meu visual pra voltar aqui pro YouTube. Vamos lá, o que eu não queria deixar de trazer um vídeo, eu vou começar criando um projeto em Next aqui, eu vou chamar ele de S-Lint Next e vou usar a flag Use NPM pra ele usar o NPM como gerenciador de pacotes no lugar do PNPM ou YARN, porque eu tenho essas três ferramentas instaladas. E aqui eu vou selecionar tudo Yes, tá? Então a gente não vai criar muita configuração diferente, eu vou selecionar todos os padrões aqui que o Next já traz. E a gente pode ver que o Next já traz aqui o S-Lint e o S-Lint Config Next, que é uma configuração do Next pra S-Lint. Se você não sabe do que eu tô falando, o que é o S-Lint, o que é o Prelier, né? Basicamente, S-Lint e Prelier são ferramentas pra gente automatizar um padrão de código na nossa aplicação. Isso vai fazer com que todas as pessoas do nosso time sigam o mesmo padrão. Então, se tem ponto e virula, se não tem no final da linha, se aspas simples, se aspas duplas. Ou seja, são ferramentas que facilitam isso. O Prelier, pelo próprio nome, né, como ele já diz, ele é uma ferramenta que deixa o nosso código mais bonito, né? Pretty vem de bonito em inglês. E Prelier, o que ele vai fazer é padronizar algumas coisas, além do que o S-Lint já faz, pra deixar o nosso código visualmente mais agradável. Então, ele vai limitar o tamanho das linhas, ele vai colocar alguns espaçamentos, né, alguns enters dentro, entre linhas do nosso código, pra deixar o nosso código mais visualmente elegante, digamos assim, tá? E aqui eu vou começar abrindo esse projeto S-Lint Next dentro do meu VS Code. E aqui, como eu falei, ele já vem com uma configuração do S-Lint, mas a gente pode substituir essa configuração. Caso você queira configurar o S-Lint da sua forma, digamos assim, do zero pra sua equipe, o que eu recomendo é que você venha aqui e rode o comando npx-slint-init. Como eu já tenho um padrão de S-Lint que eu sigo em todos os projetos da Rocket, o que eu fiz foi, eu criei um pacote. Então, se eu entrar aqui no GitHub da Rocketseat, o es-lint-config-rocketseat, isso aqui é um projeto público, né, um repositório público que eu deixei aqui, e eu basicamente criei uma configuração de S-Lint pro React e uma pro Node, que eu uso em todos os meus projetos. Isso aqui facilita muito porque eu não vou precisar ficar instalando todas as dependências do S-Lint dentro de cada projeto que eu vou precisar utilizar o S-Lint, porque essas dependências vão vir instaladas automaticamente a partir do momento que eu instalo esse preset, digamos assim, do S-Lint. Mas você pode ver todas as configurações que eu uso aqui, ela é muito simples. O que essa configuração do S-Lint aqui tá fazendo no final das contas é eu utilizo o plugin oficial do React pra S-Lint, que traz as regras padrões ali do React, do React Hooks, o Standard, que é um padrão de estilo da Google, se eu não me engano, que é basicamente a gente não usar ponto e vírgula no final das linhas, a gente utilizar aspas simples, então é alguns estilos pré-determinados, e o Priller. O Priller aqui eu tô utilizando ele como um plugin do S-Lint. Apesar do S-Lint e do Priller serem ferramentas distintas, serem duas ferramentas distintas, a gente pode utilizar o Priller como um plugin do S-Lint, ou seja, não usar como duas ferramentas distintas. Isso facilita também na hora que a gente vai integrar isso com o VS Code da vida. Isso é até uma dica que eu vejo muita gente se perdendo, é que quando eu uso o S-Lint com o Priller, eu preciso apenas da extensão do S-Lint instalada no meu VS Code. Eu não preciso da extensão do Priller instalada, porque senão a gente acaba gerando conflito, porque as duas ferramentas vão tentar padronizar o mesmo código, sendo que o Priller tá sendo um plugin do S-Lint, então se eu tiver usando a extensão do S-Lint, eu já tô utilizando o Priller automaticamente. Outra coisa interessante é dentro do nosso config aqui do JSON, do VS Code, eu tenho essa opção aqui ó, Format on Save, ou melhor, não é essa opção aqui, é essa opção aqui ó, Editor, Code Actions on Save, Source, Fix All, S-Lint. Essa opção aqui é super importante, porque toda vez que eu salvar algum arquivo dentro do meu VS Code, ela vai fazer todos os ajustes do S-Lint e do Priller, consequentemente, porque é um plugin do S-Lint, né, de forma automatizada. E aí é muito importante que você tenha essa, que você não tenha essa opção aqui ó, Editor, Format on Save, como uma opção global aqui nas configurações do VS Code, porque senão ele vai ficar tentando formatar o seu código, ao mesmo tempo que o S-Lint também tá tentando formatar o seu código, e aí vai provavelmente gerar conflitos aí dentro do seu projeto. Feito isso agora, como eu tenho essa configuração aqui da Rocketseat, e eu não vou criar uma configuração do zero, o que eu vou fazer é instalar essa S-Lint Config dentro do meu projeto. Com essa S-Lint Config aqui instalada, eu posso também voltar aqui no meu S-Lint RC JSON, e aqui no Extend, eu vou transformar isso aqui num array, e aí vou colocar aqui como a segunda opção, exatamente o que tá escrito aqui ó, Rocketseat barra S-Lint Config barra React. Só de eu salvar isso aqui agora, e voltar dentro do meu layout TSX, provavelmente ó, ele já começou a dar alguns errinhos aqui dentro. Então, o único erro que tem aqui dentro, é porque eu tô usando essa variável React, que é uma variável global, e ele pede que na verdade eu importe o React Node de dentro de React, salvo, e a gente pode ver que ele já ajustou. Aqui no page TSX, não tem nenhum erro aqui pra ele corrigir, mas se eu colocasse um ponto e vírgula aqui no final, pode ver que ele já dá o erro automaticamente, por causa da extensão do S-Lint. Se eu salvo, ele já remove os erros automaticamente. E aí, essa configuração aqui, ela traz várias configurações do Priller de forma automatizada. Então, ele coloca aqui o print width como 80, ou seja, ele não deixa as linhas aqui passarem muito de 80 caracteres. Então, se essa linha aqui, por exemplo, o nome do componente não fosse root layout, aqui pode ver que ela tá com 76 caracteres. Se eu botasse root app test layout, veja que a partir do momento que passou de 80 caracteres, o Priller já começa a reclamar disso, e se eu salvo o arquivo, ele já ajusta pra que essa linha não fique muito grande. Então, a ideia do Priller é realmente deixar o código visualmente mais agradável, enquanto o S-Lint tem o foco em resolver problemas de padrão de código. Agora, o que a gente vai fazer é que, como eu tô utilizando o Tailwind aqui dentro da minha aplicação, uma coisa legal da gente fazer é instalar o plugin do Tailwind pro Priller. O que esse plugin aqui faz no final das contas, ele ordena as nossas classes aqui, ou até remove classes que elas estão se sobrepondo. Então, imagina, por exemplo, que aqui na minha main, eu coloque, por exemplo, padding24, e depois eu coloco padding8. Isso aqui não faz sentido, porque o padding24 e o padding8, eles geram o mesmo resultado no final das contas. É um padding. Aqui ele até tá dando erro de CSS conflict, só que isso aqui pode ver que quando eu salvo, ele não ajusta nada, ele não troca a ordem das propriedades aqui dentro. Então, a gente vai fazer essa instalação. Basta eu instalar aqui, eu vou instalar apenas o Priller plugin Tailwind CSS, porque o Priller eu já tenho. E agora, eu vou criar um arquivo aqui na raiz do nosso projeto, chamado priller.config.js. Aqui de dentro, eu vou dar um módulo exports, e aqui basta eu passar o nome, que é o Priller plugin Tailwind CSS. Salvo isso aqui agora, venho, dou um reload window, aqui na minha aplicação, para ele recarregar os plugins do Priller. Aguardo um pouquinho, e aqui, deixa eu lembrar exatamente, Priller plugin, deixa eu ver aqui no GitHub, porque Priller config, plugin, plugins, ah, eu tenho que usar o require, aqui ó, nesse caso, quando eu uso o padrão de arquivo JS, eu uso requires. Poderia ser json, eu não precisaria fazer dessa forma. Então, eu tenho que usar o require, aqui por volta, salvo, volto lá na page, vou dar um reload, porque o VS Code, ele não recarrega as configs do Priller automaticamente. e aqui, eu acho que talvez, ah, exatamente, ele só não estava com nenhum erro mesmo, por isso que não estava mostrando nada. Mas olha só, quando eu boto o flex aqui como uma posição depois do flex call, veja que ele já dá um erro automaticamente de replace, ele troca a ordem, ele salva, e o flex vem aqui para o começo. Ou seja, ele tenta colocar de uma maneira semântica, a ordenação das classes aqui do Tement para fazer a estilização. Aqui ele continua dando erro, mas só que ele não vai remover automaticamente, porque ele não sabe qual que é a certa, se é o 24 ou se é o 8. Então, isso eu tenho que remover na mão. Então, ele vai fazer apenas a ordenação aqui de forma automatizada. Isso aqui é basicamente a forma que eu configuro todos os meus projetos, na parte de ESLint, Priller, e também o Priller configurado, junto com o Tailwind CSS. Só queria deixar essa dica para você, porque eu sei que tem muita gente que está criando projetos novos aí, utilizando o Next com o Tailwind, agora que o Next é uma das maneiras padrões de criar os projetos em React, e o Tailwind está vindo como uma biblioteca de estilização padrão aí dentro do Next. Esse aqui é o setup que eu faço em todos os meus projetos, para configurar ESLint, Priller, e também o plugin do Priller do Tailwind CSS. Deixe aí nos comentários se você gostaria que eu trouxesse mais vídeos rápidos, de dicas aí, de outras coisas que você está tendo dificuldade, coloca aí nos comentários que eu quero fazer uma maratona de vídeos aí saindo nas próximas semanas, com várias dicas da criação de projetos aí, tanto em React quanto em Node. Então, deixa aí embaixo, não esquece de deixar um comentário do que você gostaria que eu trouxesse aí no canal. Grande abraço, a gente fica por aqui, valeu!